Calma aí, calma aí Isso, não vai botar o dedo na ponta Calma É que não dá pra segurar embaixo, por isso que eu faço isso Calma aí, calma, isso Calma aí, pera aí Eu vi naquela hora, rebuxo Só pra você parar de trabalhar isso É parrudão, hein É Calma Pera aí, pera aí Parrudão Espera, ergue mais, enrola mais um pouco Aê Boa Eu falei que tinha me enviado atrás naquela hora lá Boa Isso é um Aqui Peguei Uma sacona também Vamos fazer um burguinho ali Pegou Boa 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 Tem que descansar ela que você pegou aqui na beira do barco Sim Vai indo pra lá Vai indo pra praia que ele vai com a água Tá bem feita, você olhou? Tá bem fisgada? Nossa Pode ir Falei com a geradiana Nossa Quer pegar com a coisa? Ou ainda não Tem outra garateia no meio? Não tem, né? Tem É só ir devagarzinho que dá Olha lá Olha lá Olha lá Você consegue pegar? Como que é? Só põe, segura e... Você consegue pegar aqui Galego? Tá forçando Espera aí, espera aí Não ia chegar Aí não dá pra sair não Se quiser eu enfio Aí eu te dou aqui ó Pela paca Pacaçu, né? É, pacaçu Chubelezão, hein? De respeito, sério Corta os palavrão que eu dei um xingo Olha que ele saiu da... Na rede Para Para com isso Costa aqui Ó, tá soltando essa aqui hein, pelo amor de Deus A da espelha já tá quase solta A da espelha já tá quase solta Nossa, só vamos fazer uma questão de foto agora aqui, viu? Carilhanha Opa, do lado da praia eu ainda pensei nisso Pega o boga aí Pega o boga Boa Cadê a outra lapa lá? Ah, moleque Hihihi Duas lapas, hein? Ó De respeito Pega lá, suga lá Traz aqui Calma aí Calma aí Calma aí Depois tem que pôr na régua, hein? Calma aí Tem régua aí tudo Você não trouxe? A minha ficou lá em casa Ah, só voando ficar lá em casa Você não trouxe? Não, eu tô batendo Ah, olha aí Pega isso Pega aí a lapa Vem mais pra cá Como que eu faço isso aí? Pelo barrigo? Pelo coiso mesmo aqui? Pega lá o alicate pra tirar essa aqui Tá batendo Tá batendo lá ainda Por que ele tem um peixe nisso? Vem mais pra cá Tá Faz aí Põe na régua lá Vai Onze Doze Quase três Doze 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 Libra Top Vê quanto que dá Esse aqui tá descansando Fechou a boca? Fechou a boca dele? Só pra... Fechar a boca aqui Se não tomar... Aí Sete e quatro Sete e quatro Sete e quatro Ó Parte de baixo do rapa Tá vendo? Tá ótimo Pra quem nunca tinha pegou um Entende? E aí? Beleza? Bora soltar? Bora soltar o bichão Bora soltar O meu tá indo ali ó Ó Pega ele Vamos soltar desse lado E você filma E a GoPro também filma Olha assim ó Ó Argue ele aqui Vem aqui ó Vem cá Vem cá Ali ó Do meu lado ali ó Pra pegar nós dois Ae Bora pra água Dois monstros hein Sortar o bichão Vira de frente Pra ele ver a boca lá Ae Bora É louco Que limpa hein Segurei Vai Não AG Tchau, tchau. Tchau, tchau.